O que a gente vai ver agora é a meiose 2, que, como eu falei, é uma divisão equacional. Quando você observa a meiose 2, você vai ver que o número de cromossomos que começam na célula na prófase 2 vai ser o mesmo número de cromossomos que terminam na célula na telófase 2, porque aqui se mantém o número de cromossomos. Não é à toa que é chamada de divisão equacional e é comparada por alguns com a mitose, por manter o número de cromossomos. O que acontece de importante nela? A prófase 2 se caracteriza pela formação de novo centrossomo, centríolo se afastando para os polos da célula e ligação dos cromossomos aos fusos acromáticos. Eles se ligam pelos seus centrômeros aos fusos e começam a migrar para o meio da célula. Essa é a prófase 2 da meiose. Aí, quando os cromossomos migram para o meio da célula e param no meio da célula, quem nós vamos ter agora? Cromossomos alinhados no meio da célula, metáfase 2 da meiose. Então, você vai ver dois cromossomos alinhados bem no meio da célula aqui, bonitinhos, graças à meiose 2. Está ocorrendo a metáfase 2. Nesse momento que a gente repara, repara que os cromossomos estão alinhados no meio da célula. E esse alinhamento de cromossomos no meio da célula ganha um nome. O nome disso é placa equatorial. A primeira forma que você podia diferenciar a metáfase 2 da metáfase 1 é que na metáfase 2 os cromossomos estão um do lado do outro. Na metáfase 1, os pares de cromossomos é que estão alinhados no meio da célula. Então, lá na metáfase 1, quando você olhar, você vai ver dois cromossomos aqui, dois aqui. Na metáfase 2, um cromossomo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Cromossomos alinhados no meio da célula, metáfase 2 da meiose. Beleza? Seguindo, galera. O que vai acontecer agora de importante? Agora, o centrômero vai se duplicar. O centrômero presente em cada cromossomo vai ser dividido em dois e isso vai separar as cromátides irmãs. Olha, na célula, no cromossomo vermelho, um centrômero para cima, um para baixo. Na verde, um para cima, um para baixo. A mesma coisa na marronzinha e também na azul. O que está faltando aqui na azul, a perninha vermelha, né? Deixa eu completar aqui porque ele sofreu crossing over. Então, galera, quando começa a separar o centrômero, o que ocorre de importante? A migração para os polos da célula das cromátides irmãs. As cromátides irmãs são moléculas de DNA muito semelhantes. Nesse caso, tem diferença porque ocorreu crossing over, que vão se separar graças à anáfase. Uma cromátide irmã vai para o polo de cima, uma para o polo de baixo. A mesma coisa ocorre com o cromossomo verde. Aqui embaixo, uma cromátide irmã para cima, outra para baixo. A mesma coisa com o cromossomo marrom. Então, o que caracteriza a anáfase 2 da meiose é a separação das cromátides irmãs. Como é que eu diferenciei da anáfase 1 da meiose, Rangel? Na anáfase 1 da meiose, o que estava sendo separado eram os cromossomos homólogos. O cromossomo vermelho para cima, azul para baixo. Verde para cima, marrom para baixo. Isso fez a célula de cima ter cromossomo vermelho e verde, e a célula de baixo, azul e marrom. Então, na anáfase 1, separavam-se os cromossomos homólogos. Na anáfase 2 da meiose, separam-se as cromátides irmãs. E o próximo passo? Para finalizar a meiose, a telófase 2 vai acontecer. Vai ocorrer o estrangulamento do citoplasma pela membrana, separando cada célula dessa em duas. Quatro células serão formadas. Nas células de cima, cada célula vai ter dois cromossomos. Na célula de baixo também. Deixa eu colocar o centrômero, porque ele sempre orienta a gente. Está aqui, ó. Na célula de cima, dois cromossomos, mas de baixo também. Na célula aqui embaixo, dois cromossomos e aqui também. Ou seja, na telófase vai acontecer a famosa citocinese. Citocinese, o estrangulamento do citoplasma pela membrana. Vai ocorrer a citocinese. Como essa célula é uma célula animal sem parede, centrípeta. Ocorre de fora para dentro, estrangulando o citoplasma, separando cada célula dessa em duas. Ó, cada célula em duas. É claro que começam a reaparecer características que desapareceram lá na prófase, no início do processo. Então, em cada uma delas, começa a acontecer de importante também. Vai ocorrer o reaparecimento da carioteca, membrana nuclear. e do nucleolo verdadeiro. Tá falando que vai reaparecer o nucleolo. Você nem desenhou, desenha agora. Ó o nucleolo se reorganizando, o RNA ribossômico voltando a se organizar, pra dar origem ao nucleolo verdadeiro. Nucleolo verdadeiro, pra quem já esqueceu, é um acúmulo de RNA ribossômico no núcleo, pra formação de ribossomos futuros. Caleoteca e nucleolo verdadeiro começam a reaparecer, e os cromossomos vão voltar a ser cromatina. Vai voltar a ocorrer a desespiralização dos cromossomos. Eles voltam a ser cromatina, voltando a ficar desespiralizado. Te lembrando que serão quatro células formadas, né? E cada célula dessa aqui é uma célula haploid, com o número de dois cromossomos presentes nela. Se fosse uma célula sua, seria uma célula haploid, com 23 cromossomos em cada uma. Te lembro que a meiose em célula humana, na verdade em corpo humano e corpo animal, ela é fundamental pra quê? Pra formar gametas, tudo bem? Dá aquele print maneiro aí pra você acabar a meiose 2 e ver todas as etapas ocorrendo. Se você comparar com calma, tá bem semelhante à mitose. É isso que falam com você. A grande diferença é que na meiose 2 já ocorreu uma meiose 1 antes. Então você não tá vendo cromossomos homólogos na mesma célula. Eles já foram separados. Belezinha? Vamos seguir daqui a pouquinho com uma comparação das fases principais pra você na próxima videoaula. E aí Obrigado.